Salve galera, tranquilo com vocês, estamos aqui com mais um vídeo no canal, finalmente chegando aqui a Asgard, cara velho, vamos ver como é que é. Desde o outro God of War que a gente tem essa curiosidade de ver como é a Asgard, mano. Qual é o seu trabalho? Proteger o reino que eu amo de problemas. Esse é o Handel. Ah, você tá aqui pra ajudar as pessoas? Não, não. Você tá aqui pra ajudar a si mesmo. Pra manipular e mentir até conseguir o que quer. Eu sei que você é jovem, seus primeiros pelos devem ter crescido enquanto você escalava o muro, mas... Você tem uma alma perversa. Você é um caos vestido de arqueiro mirrado. A sua boca se move e eu vejo as cidades em chamas. Você não vai trazer nada de bom para a Asgard. Ô, louco. O Handel sabe das coisas. Se você tá aqui pra ajudar o pai de todos e não tem intenções traçoeiras, nós somos aliados. Um muro gigante, velho, protegendo o Asgard, você tá doido? Nossa, quase tão impressionante quanto o Baldur domando um dragão. O Baldur não tinha que se preocupar com os primaturas. Eu sou mais esperto que eles. Eu os domino. Então vamos lá, né? Veja com esse maluco que é. Eu tava esperando o... O que? O que? Você acha que todos os Aezir são deuses? O Skjolder me disse que só... Ah, bom. Se o Skjolder disse, seja lá quem for esse, ele é autoridade em deuses Aezir e não o deus Aezir que tá falando com você. Você não sabe nada da nossa vida. Eu sei várias coisas. Eu sei onde faz aquele muro. Eu sei onde faz aquele muro. Onde... Um Asgard igual... Que bloqueia gigantes? Rintor, filho de Tamo. Sei a história toda. É mesmo? Ah, não vejo a hora de me deleitar com as suas visões revisionistas da história e da arquitetura de Asgard. Eu tava esperando uma Asgard igual aquela dos filmes da Marvel. Cidades cheias de azulejos, tudo bonitinho, o palácio. É, velho. Asgard é bem diferente do que eu tava imaginando também, velho. Ela se mostra no momento certo. Não concorda? Aí, cabeça de metal! Trouxe um boneco de treino pra vocês. Achei que a gente ia até o Odin. Acontece que você tem tensões traiçoeiras. Então, eu não vou deixar você chegar perto do pai de todos. Isso ai! Mostra a todos os estuquezinhos idiotas. Ah, muito! Venda-se só, serva-rupa! Que surpresa que os idiotas já tem um... Toma seus FDP. Perceba! Essa é a sua habilidade especial? Hilario! Senta, cachorrinho! Segue! Desceba! Bom! Já tô entediado! Olha quem é o próximo! Quer mesmo deixar o pai de todos esperando? O engraçado é que... Sim! Eu quero! Na verdade... É tudo que eu, mais... Ladrão Papelão Pô, o cara é inatingível Ah, flechinhas Que medo Que dá papelão Trovões É o toque Sai fora Mostrando ou não Ele é convidado do pai de todos O deus do litrão Caraca, a barriga do tô Foi o Kratos, não foi? Caraca, o tô intimidadoso Você é doente Loki Loki Você veio Eu me sinto honrado Estou vendo que conheceu o Randall Ele lê mentes pra mim Esse moleque Mente, pai de todos Esse rapaz Meu convidado Está coberto de lama Pode explicar? Ele vai trair o senhor É verdade, Loki Você quer me enganar? Estou só brincando É claro que ele vai me trair Randall O que mais ele viria? Não tem motivo pra confiar em mim Ainda Ele tem perguntas importantes E eu tenho muitas respostas Que feudinho descarado, ué O que foi? Pode ir Vai Com prazer E você? Passa em limpar Mas pra de todos Oh, não Se a vó Randall Dá pra relaxar? Você pensava em me matar Logo de cara? Viu? O que? Isso não basta pra você? Cai fora daqui O Odin é cético Ele é difícil, eu sei Perceptivo, mas Às vezes esquece de pensar Sabe? Eu tenho coisas pra fazer O que o seu pai disse Quando você contou Que decidiu aceitar o meu convite Eu Acho melhor não falar do meu pai Tão bem assim? Não é culpa dele Com a minha ex-mulher E meu ex-empregado Insatisfeito Ele não deve receber Opiniões muito neutras Mas você Você é curioso Cabeça aberta Isso é importante O Odin é um safado, ué Continuem Finjam que não tô aqui Sendo bem honesto, Loki Você tem sorte Que minha oferta A Valkyria? É uma vez que soltou o tiro Mas acho que passar tempo com ele É punição suficiente, não é? Pelo menos o Mimir Nunca perdeu o senso de humor Enfim, isso tá no passado Eu gosto de olhar para o futuro Ei, eu quero eles treinados Não decapitados Mantenha abaixo do pescoço Pode ser? São Valkyrias Olha a Valkyria Caraca Parece que tem uma nova rainha Valkyria Grandes soldados Esses Enreliar Mas eles são A gente viu no trailer, né? Que elas enfrentavam o Kratos Lembro quem eram em vida Isso é importante, não acha? Noção de identidade Dá sentido para as coisas Todos os inimigos do Kratos estão aqui, né? Olha, ele fica com os olhos Tudo coisado Fica tudo irracional Mano, eu tava esperando Um Asgard muito diferente Disse aqui, velho Eu tava esperando Aquele palácio bonito Com aquela ponte da Bifrost Bonita dos filmes da Marvel O Gól Ragnarok é mais fiel Do que a Marvel Espero que não seja Cheiro de cogumelos, Jorgen Olha Eu agradeço pela proposta Mas não sei o que você espera de mim Por enquanto Você é só uma visita, Loki Um passo de cada vez Firme aí, Carl Mas com todo respeito Você tem que saber que Eu vim pra estudar Não pra servir A última coisa que quero São mais certos Eu quero alguém com vontade Curiosidade Que tome a iniciativa Mas que cara boa É um assado? Mas por que eu? Porque sou parte gigante? Até aí o Thor também é Erlan Tenta não dormir Por mim? Tá bom O Thor também é um pouco gigante, né? Olha, não pensa demais Esse cara é grandão, né? Projeto que acho que vai te interessar Uma grande oportunidade de aprendizado Pra nós dois Essa voz do Odin, velho Meus amigos Tenho que saber que ninguém vai se machucar Por que eu machucaria alguém? O que eu quis desde o começo Foi uma trégua Lembra? Escuta Você já tá aqui Não se preocupe Vai dar tudo certo Seu quarto tá perto Meu quarto? Isso Bem aqui Sinta-se à vontade Pra ir e vir Pegar e fuçar No que quiser Você não é um prisioneiro E mais importante Eu não sou o seu pai Pai de todos Tem uma situação Que você tem que ver Mas se ele é pai de todos Enfim, hipocrisia Você comprou as boas-vindas Ao nosso hóspede Diga oi pro Loki Olha as mulheres bonitas de Asgard É ele? Aqui? No nosso lar? Que bom Minha diplomata Tudo certo e novo Essa voz Tô conhecendo Cabelão da poxa Os refugiados estão bem A situação é com os anões Aquela pessoa voltou Sempre tem alguma coisa Deixa os livros aí Venha comigo Tá A voz dela, velho É a voz da Abby Se eu não me engano Acho que é a voz da Abby Dessa voz Tô conhecendo essa voz Certo Eu tô aqui Cadê ele? Ele? Ah, ah Logo ali Pai de todos Senhor Tem anões aqui também, mano Ah, o carinha que entregou Quanto tempo? A localização do Tee Nenhum se você quer Construir armadilhas mortais instáveis Eu aprovei os projetos Pessoalmente E faz até muito tempo Aliás Você acordou com vontade De ser um pé no meu saco? Quem é o garoto? Tá treinando ladrões? Sabe, Durlin? Você fede a hidromel vagabundo E olha que eu só estou te elogiando Escutem aqui Sou eu A economia inteira de vocês Quero que saibam Que eu confio em vocês Confio que vão me entregar As máquinas como prometido No prazo Dentro do orçamento E é claro De modo seguro Os anões nunca me deixaram na mão E não vão começar agora Não é? Ótimo Que onda, velho O dia é muito diferente Do que a gente imaginava Esses corvos levando para lugar Qual lugar? Trocar de roupa? Será que tem alguma roupa decente para mim? Acho que eu posso vestir isso Pelo menos tem pouca lama Nossa Eu posso usar isso Hum Bem equipado O que é para fazer? Olha o ar quase Olha o ar quase Olha o ar quase Olha o ar quase Então é isso aí galera O vídeo vai mostrar o começo de Asgard Espero que tenham curtido Desde já Conto com o like de vocês Não esqueça de se inscrever Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau